Para o arroz doce, começamos por aquecer 700 ml de leite com 300 ml de nata, num tacho de fundo grosso, juntamente com o cardamom, a canela e, por último, a raspa de limão. De seguida, juntamos 130 gramas de arroz, ainda com o líquido frio, com algumas pedras de sal e deixamos cozinhar lentamente durante 10 minutos, sempre a mexer, de modo a não pegar. Quando levantar a fervura, baixamos para o lume brando. Próxima etapa, separar as gemas das claras. De seguida, misturamos os 120 gramas de açúcar com as 4 gemas. Feito isto, juntamos um pouco do arroz à gemada e, posteriormente, juntamos ao arroz e misturamos durante 2 minutos com o lume no mínimo. Depois é só deixar arrefecer completamente, servir polvilhado com canela moída e está feito.